Fala galera, beleza? Mais um vídeo do Far Cry Prime de dicas número 3 Nesse vídeo aqui vamos falar sobre os NPCs e as quests É isso aí galera, vamos lá e sejam muito bem-vindos Em Far Cry Prime nós temos 8 NPCs aliados que cada um concede um tipo de habilidade Que você precisa destravar e encontrá-los pelos mapas Uma das coisas importantes também em Far Cry é a população da sua tribo Êndia Em que a quantidade que aumenta você recebe bônus e também recursos de armas e comida Em que ficam todos no depósito de recompensa Com uma quantidade limite ali você recebe bônus até de XP Toda vez que o dia vira mais itens são adicionados ao seu depósito Então é sempre bom dar sempre uma olhada lá Dar Upgrade na Oka não é apenas estético Você habilita novas habilidades que podem ser utilizadas ao longo do jogo Com o Takar você libera habilidades como regeneração, cura primitiva A habilidade de se regenerar enquanto corre Enquanto os outros NPCs, para você poder melhorar as Oka deles Você precisa fazer as quests referentes a cada personagem Enquanto você estiver na cidade de Wenja é só marcá-los e visitá-los sempre que aparecer no mapa O pedido de quest Alguns NPCs como Hossanin Eles aparecem dependendo das suas missões na main quest São as quests principais da história Em que você vai destravando ao longo do tempo Ao conversar com eles, eles adicionam quests Em que você, fazendo ela, libera novas habilidades Nunca se esqueça de voltar sempre à vila Para poder dar Upgrade nas Ocas dos NPCs Exatamente como o Roshani O Da do Zudan Também é um NPC que libera com o tempo Fazendo as quests principais E com ele você destrava a bomba ensandecedora Jaima é a NPC caçadora É a que destrava o arco duplo do jogo Depois que você já deu Upgrade na Oca de Jaina Você tem liberado o arco duplo para a confecção Pelo mundo de Fire Cry Prime Você vai encontrar diversas quests Como essa de Escolta Em que a recompensa é um ponto de habilidade Vale muito a pena fazer essas quests Para você melhorar cada vez mais o seu personagem Algumas quests de Escolta e de Proteção Você deve primeiro chegar nos NPCs Para poder acionar a quest Senão ela não funciona Sempre tome cuidado Por você não pode deixar A mais da metade dos NPCs morrerem Não se preocupe com alguns NPCs na quest Pois eles sabem se defender Apenas mantenha o controle da situação Ao final dessas quests Você ganha novos aldeões para sua tribo O Duelo de Feras É uma missão bônus Incluído na versão física do jogo Você joga com o Mamute Na Lenda do Mamute Uma missão bem difícil Em que você tem que derrotar vários inocerontes Uma dica que eu posso dar nessa missão Apenas tenha paciência E saiba sempre se posicionar muito bem com o Mamute Pois ele é muito lento E se você tomar uma quantidade certa de dano Você morre muito fácil Algumas missões às vezes exigem um pouco mais de paciência Em que você precisa analisar o terreno E saber usar todo tipo de ferramenta Ao seu dispor Para poder descobrir o que você precisa fazer Algumas missões em Firequark Prime Precisam ser realizadas ou de dia ou de noite Então pelo mapa você encontra fogueiras Onde você pode descansar E esperar ficar de dia ou à noite Pelo jogo existem missões Em que você enfrenta feras especiais Como é o caso do Mamute Marfins de Sangue É uma quest difícil E exige que o player saiba e conheça As suas funções e as suas ferramentas Para você poder utilizar de todas as formas possíveis As quests das grandes feras Basicamente é uma quest de busca e interceptação Bom galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Parte 3 de dicas de Firequark Prime Sobre NPCs e suas quests E é isso aí galera Até a próxima Um abraço Fui! Fui!